Blá 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 bl Se você clicar nesse botãozinho assim, ó Que é um joinha aí, ó Ele vai ficar azul Não bota fé não, não bota fé não, nossa, não bota fé não Clica aí no bagulho aí, caralho Que você vai descobrir aí se você clicar no bagulho Se você não clicar no bagulho, você não vai descobrir o bagulho, tá ligado? Você tá gravando um vídeo pro YouTube, é? É, e daí? Beleza Você já chega atrasado no meio da minha aula Fazendo essa merda e ainda acha que tá certo Ah, tá, não, fica na sua aí E esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo OneFootball Que é, na minha humilde opinião, o aplicativo mais completo aí Que fala sobre o mundo do futebol Que eu tô ligado que você curte o fute, né? Você curte o fute, né, Otávio? Eu? É, não importa No OneFootball você consegue aí acompanhar as principais notícias que estão rolando no dia Consegue ver aí as principais transferências que estão rolando agora Principalmente agora que tá na época de transferência Bagulho todo, negociando de time, não pra outro time Além disso, você consegue ver também vários vídeos topzera aí Da galera treinando, fazendo vários golaços, fazendo vários bagulhos top Não, você tá fazendo com esse celular aí, moleque Hoje eu tô logo baixando, né, não sou nem idiota É isso aí, jão Não perde tempo e baixa aí, hein Primeiro link na descrição aqui do bagulho, fi Tá bom, chega, chega dessa palhaçada Tá achando o quê? Quer perder um ponto na média, hein? Ah, agora? De novo, você... Não, tá bom, pessoal Na moral, eu já queria falar com você mesmo, se liga Ah, pronto, puta, pariu Vou até sentar Bagulho aí, ó, pessoal Tá me incomodando ao tempo aí, ó Não, calma aí, rapidão, na moral Aqui, ó Cadê, caralho? Nossa, aqui, 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 ó Aqui, ó Tem como a senhora colocar um 10 aí pra mim, não? Como assim você quer que eu bote um 10, fi? Tem um e-mail aqui Não, professora Mas você tá sabendo aí que qualquer coisa liga a nós, né? Porque você tá ligado que picharam o carro da senhora, né? É o quê? Picharam o meu carro? É, pô, besteira Mas fica suave que eu tenho um contato monstro Que se a senhora me der 10, eu ligo pra ele aqui, ó Rapidão, dois palitos A gente resolve o bagulho aí de graça e os carai, viado Não, não, suave, ó Aqui, ó Toma aqui, ó Pra você um 10 aqui, ó É, valeu, professora Representou Vou até botar o bagulho aqui na mochila aqui, ó É, muito obrigado Valeu Nem picharam o carro dela Caralho Aí, rapaziada Representei, né? Ela se fudeu O maior pênis do mundo, meu caro aluno Que perguntou essa merda É o da Baleia Azul Que tem aí, ó Cerca de 2 metros aí de rola aí Mas ela é meio fina, tá ligado? Só tem 50 centímetros Representei meu Instagram, porra O quê? Foda-se Ninguém liga Você tem Instagram? É, não, pô Ele tinha sido excluído aí uns 6 meses atrás, tá ligado? E aí, agora ele voltou Você tá aí? Caguei Quem te perguntou? Nem tenho Instagram Então, já que vocês não me seguem aí mesmo Me segue lá no meu Instagram novo Que era velho Mas agora é novo Mas ele era velho Porque eu usava ele antes Mas eu não vou usar mais o outro que eu fiz que era novo Então agora Ele é novo, mas ele era velho Mas ele é novo Não, mas ele também é velho Não importa Me segue lá no bagulho Arroba Neto Lira Ninguém vai te seguir Nem vou te seguir Nem eu Ainda tô sem Instagram Ai, gente Eu tô muito emocionado Esse momento eu esperei Eu, eu Muito tempo Você Eu Você, fessura Tirou foto comigo aí Na moral Aqui eu tirava selfie Nós dois Eu e você Vamos lá agora Aqui ó Eu não, não Eu não quero Vamos tirar esse momento aí Histórico aí Na moral Muito emocionado em ter recuperado meu Insta Juntamente aqui com a idiota da fessura Que logo me deu um 10 Depois que eu meti um caosão grandão nela KJJJJ KJJJJJ KW Valeu, idiota Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês sabem como as cobras se reproduzem? Ah, não sei né Porque cobra não tem pau Então, bebê É porque em alguns casos Em espécies diferentes de cobra O filhote se gera dentro E outro filhote se gera fora Mas de como é que os bichos fodem, velho Ah, essa é uma boa pergunta, hein Ó, a cobra macho enrola seu rabo na cobra Na cobra fêmea Afim do fundo dos seus rabos E to... Ai, ai Se entrelaçarem E ai sim Começam a troca de... Quem não tiver interessado Pode levantar e sair da minha aula, tá? Posso ir no banheiro? É... É... Pode... É claro que pode Que foi fessura Tá em choque E aí, mano Qual é que é que você tá olhando pro meu pau? Tá achando bonito, é? Tô olhando pro seu pau não Comédia Você tá olhando pro meu pau? Sim, eu vi você olhando pro meu pau E como é que você sabe que eu tava olhando pro seu pau? Você tá olhando pro meu pau? Você que tava olhando pro meu primeiro Então quer dizer que você olhou Eu não olhei pro seu pau Quer ver eu olhar pro seu pau? Olhei Ué Alunos Amanhã é dia do brinquedo Todos vocês podem trazer os seus brinquedos preferidos Já é? Tá bom, fessura Já é Já é Um dia depois Morre 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 Menino, o que é isso, menino? Meu brinquedo, fessura Qual foi? Bonito, né? Vocês estão achando que eu sou o quê? Puta Aí, tia Joga duas maçãs na mão aí Moral Você sabe que não pode? Não, tia Tá vendo aquela mina ali? Loirinha ali Pá Então, tá ligado? Tô pegando a fila pra ela aí, ó Pra pegar umas maçãs pra ela aí, ó Pra gente tentar, tá ligado? Descolar Uma parada Não importa Ô, tia Na moral, vai falar que você não ia gostar se alguém pegasse a fila pra você Não interessa Caralho, tia Tô tentando chegar na mina pra dar uma ideia nela Na moral E você tá empatando minha foda Desgraça Você não é verdade pra transar, moleque Sai daqui Passa a porra da maçã, filha da puta Aí, fessura Na moral, você deu 10 pra ele Aproxima a minha nota aí também Ai, meu Deus Pronto É ovo agora É ovo Todo mundo quer É ovo Meu ovo? Salve, bocado de ovo Salve Olha Vou ver o que eu posso fazer Você tirou 2.25 Você quer que eu faça o quê? 2.25 2.25 Já começa errado aí, né, fessura Primeiro que todo professor de respeito ia dar 2.5 De 2.5 pra 3 é ali De 3 pra 4 é do lado De 4 pra 5 é rapidão De 5 pra 6 é um só E de 6 pra 10, fessura Não preciso nem te falar, né? Precisa sim É... É menos que meu pinto Meu pinto tem 9, tá ligado? A pressão mesmo é só por causa dos ovos É... Tá bom Então eu li na internet que um homem goza uma colher de sopa É verdade isso aí? Eu sei lá, bonito Por acaso eu sou homem Ah, vai pra porra Pode ir pra idão, pessoal Pode ir que a gente vai testar essa porra aí agora, ó Oxi Por que que você tá meijando com o short todo abaixado, doido? Não, viado É que eu gosto de sentir o vento, tá ligado? O que é beleza? Beleza é um conceito muito... Nossa, na moral, imagina A mãe da professora Nossa, na moral, a mãe da professora já é feia A mãe dela deve ser tipo 10 vezes mais feia ainda pra desgraça, tá ligado? Tá bom, mãe, ela deve ter mais de 90 anos e sempre que não dá mais Tem que ter acabado a mãe dela, tá ligado? Já chega vocês dois Menos um ponto pra cara Ah, vacilação esse bagulho aí, fessura Gostei não, hein? Vou resolver esse bagulho aí com você, hein? Ô, viado O que? Vamos resolver essa fita da fessura aí? Vamos Você já matou alguém? Não, mano, tá doido? Eu, eu Eu matou alguém Eu matou alguém Eu matou alguém Tá doido? Ô, mano Eu não faço essas coisas não, velho Não, eu tô brincando Você é idiota Oxi Eu já Toma aí, pô O que é isso? Protetor de ovo Eu sempre uso pra proteger o meu braço Não, né, idiota A perna Não, cara, larga de ser burro Isso aí é um protetor de ovo Ah, pô, pode ir pra O pé Oi, né? Oi, diretora Meu Deus O que foi isso? Eu, eu, eu não sei não, hein Olha, eu não sei não Ah, não sabe, é E esse esquera aí na sua mão Você tá fumando, é? Não, mulher Ô, isso aqui é pra acender bombinha Já não, tá mostrando Tô fumando, fumando assim Ó, fumando aqui, ó É Alô, 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 alô Luiz, faz bem para... Caramba, o que você escreveu aqui? Mó idiota, não sabe nem escrever. Você tá lendo parecendo um analfabeto, viu, bebê? Tá bom, vagabundo. Deixa eu terminar de ler o bagulho primeiro, Jão. Vamos ver o seguinte, rapaziada. Na aula de hoje, nós vamos jogar a bola. Tá aqui a bola. Quem ia acertar naquele cunhá ali? Caralho, não. Ah, lá, falou que ia chutar e chutou mesmo. É isso aí, moleque. É isso mesmo, nossa. Meu garoto, você é dica, meu pio. Puta que paciente, moleque. É, 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 eu. Eu chutei de propósito, eu, é. Ô, esse professor aí é mó pau no cu. Nossa, Jão, aquele idiota ali, vamos quebrar a cara dele. Nossa, pode ir pra aquele mesmo. Eu tenho que três dias que a gente carrega essa época. Puta que pariu, fudeu, fudeu. Nossa, agora fudeu. Nossa, o que é que eu fiz? Eu nem sei o que eu não fiz, velho. Nossa, senhora. Alô, mãe, mãe. Vem pra escola, mãe. Vão me fuder agora, mãe. Fudeu, viado. Nossa, os moleque aí, os moleque. Ai, fudeu. Nossa, fudeu. Aê. Cês não é homem pra me quebrar, não? Como é que é? Ah, pelo menos a água tá quentinha, né? Ah, e cê acha que é água, hein? Ah, o que é que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Tchau.